O mais aqui, agora eu vou misturar. Agora eu não consigo falar, eu tenho que terminar isso. Oi gente, são bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Marroquino Bem Brasileiro. E hoje eu estou com uma receita marroquina. E como vocês sabem também, que a gente também tem broa marroquina, que é feita de farinha de fubá. Vocês também têm, mas não sei qual é a diferença de preparo. Ela é muito antiga, é uma receita muito antiga. Quando eu era criança, a minha mãe fazia, também a minha família. O povo marroquino também faz essa receita muito deliciosa, gente. E para descobrir quais os ingredientes que a gente usou nessa receita, é só vim assistir o vídeo até o final. Então gente, numa tigela aqui, eu vou colocar todos os ingredientes. Eu vou quebrar o ovo aqui. Vou adicionar o açúcar. Açúcar de baunilha. Aspa de limão. E vamos adicionar o óleo. E vamos misturar tudo bem. Esses ingredientes. Eu já misturei tudo aqui. Agora eu vou adicionar a farinha de pouco em pouco para... Para falar para vocês no final quanto eu usei da farinha. Eu vou usar essas medidas, porque eu sabe quanto vale essa medida. Aí eu vou falar para vocês quantos eu coloquei no total. Porque essa mistura não pode ficar muito... Tipo, não fica muito dura. Senão vai ficar ressecado a nossa broa. Quando ela vai assar. Então a gente, a nossa maçareta tem que ficar um pouquinho grudenta. E vou adicionar mais farinha. Qual cidade que mais conhecida... Essa recita aqui no Brasil. A broa que vocês fazem. Que a gente compra nas padarias. Eu não sei qual a origem dela. Tipo, vocês fazem no Brasil inteiro. Ou tem alguma região que é específica que vocês... Assim, que eles fazem... Como eles são conhecidos por ela. Então deixa nos comentários, gente. Quero saber. Ainda falta um pouco. E vou adicionar mais farinha aqui. Eu já coloquei aquela tigela. Ela estava cheia aqui. Então vou adicionar mais. Já adicionei um ou mais aqui. Agora eu vou misturar. Gente, agora eu vou colocar a mão para ver a textura da massa. E vou adicionar ainda mais. Gente, eu esqueci de fermento. Eu vou adicionar o fermento agora. Deixa eu adicionar mais um pouquinho de farinha. Para completar. Aqui, eu já coloquei o fermento aqui. Aí vou misturar agora. Gente, a massa ainda é grudenta. Como vocês podem ver aqui. Ela gruda nas mãos. Mas essa é a textura que a gente precisa. Não pode ficar muito assim. Vocês ficarem adicionando a farinha. Gente, eu usei 456 gramas de farinha de fubá. Então vocês tem que deixar essa textura que eu mostrei no vídeo. Mesmo que vai ficar pigajosa, grudenta. Vocês tem que deixar ela descansar. E assim, na hora de modelar, vocês vão usar um pouquinho de óleo nas mãos. Para vocês conseguirem modelar. E também vamos aquecer o forno por 150 graus ou 180 graus. Entre essas temperaturas médias. Tem que deixar ele quente para vocês assar a broa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você gosta de broa de fubá? Então, deixa nos comentários. E também quero saber quais os ingredientes que vocês usam para fazer a broa. Gente, eu vou tampar e vou deixar descansar por uns 6 minutos. Gente, depois de uns 6 minutos. Como vocês podem ver aqui. Ela já observou um pouquinho de líquido. Agora a gente pode modelar eles. Eu vou molhar um pouquinho minha mão com um pouquinho de óleo. Aí eu vou pegar para fazer uns bolinhos. Assim. Eu tenho uma forma aqui que eu já untei um pouquinho com um pouquinho de manteiga. Porque eu não tenho aqui papel manteiga. Então eu vou usar assim mesmo. Aí eu vou fazer tudo isso aqui. Olha a gente. Tem que deixar um espaço de 2 centímetros ou mais. Porque depois eles vão crescer. Gente, fala para mim se a broa de vocês vai esses ingredientes ou tem os ingredientes diferentes. Eu não sei quais os ingredientes que vai na broa brasileira. Gente, eu já modelei toda a massa. E agora eu vou colocar no forno. Então gente, o meu forno. A gente vamos colocar a nossa broa para assar. O meu forno está pré-aquecido por 180 graus. Porque o meu forno não tem a temperatura assim. Para ligar por cima. É o meu forno elétrico. Então eu liguei por cima e por baixo. Aí por 180 graus. Então você tem que ficar de olho na broa para não queimar. Então gente, se você está gostando da receita de hoje. Deixa seu like também. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos e das receitas que eu estou trazendo para vocês. Para apoiar o canal com chave Pix. Eu estou deixando aqui em cima a chave Pix. Ou na descrição do vídeo. E também você pode ser membro do canal. É só dizer embaixo do vídeo. Está escrito lá. Seja membro. Assim você está ajudando o canal a crescer e também para eu conseguir trazer mais receitas para vocês. Olha gente a nossa broa. Como ficou. Olha gente a textura dela. Ela bem assim. Ela está com essa casquinha crocante. E dentro assim. Vocês sabem como a textura. Eu não sei como dizer. A textura da broa. Ela assim. Ela parte rápido. Ela esfarelenta. Vamos dizer. Bismillah. Ela é seca. Ela é seca. Mas precisa de essa. É para tomar com café ou com chá gente. Agora eu não consigo falar. Eu tenho que terminar isso. Gente. Deixa nos comentários. Qual a receita que vocês querem nos próximos vídeos. Eu quero saber também. Quais as receitas árabes. Que vocês querem aqui. Que vocês querem ver aqui no meu canal. Então gente. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês gostou da receita de hoje. Se você gostou. Não esqueça de deixar seu like. Também se inscreva no canal. E ative o sininho. Para receber todas as notificações. Dos vídeos. E das receitas que eu estou trazendo para vocês. Então ficam com Deus. Wassalamualaikum. E até a próxima receita. E até a próxima receita. E até a próxima receita.